Os deveres, né? Bom, agora mais uma pergunta, por favor. Pode rodar para a gente aí, produção? O que pode ser descontado do salário do empregado? Sim, muito interessante, né? Pode ser descontado até 6%, que é o vale-transporte dentro do limite do salário da pessoa e o valor necessário para que se pague esse vale-transporte. 8% a título de INSS, para que o empregador complementa com mais 12%, totalizando 20% do salário. Isso pode ser descontado. Também faltas, se houverem faltas, também injustificadas, né? Também pode ser descontado do salário do trabalhador. Muito bem, tem mais perguntas, então vamos lá. Quais são os direitos do empregado doméstico? Bom, o principal direito do empregado doméstico é de ter a sua carteira anotada, também o direito a férias, o direito de receber a sua remuneração dentro do prazo legal, até o quinto dia útil, de ser tratado também com urbanidade, porque infelizmente nós vemos muitos casos, né? Onde, inclusive, há algo que no direito do trabalho se chama de assédio moral. Quando o empregador, ele utiliza determinadas expressões que podem, inclusive, ir para o campo até penal, né? Na questão até do racismo, ou exigir do trabalhador algo acima das suas próprias forças. Como é que chama a palavra que você falou? Assédio moral? Não, antes, ser tratado com... Urbanidade. Urbanidade. É, quer dizer, ser tratado com educação, com respeito, né? Essa palavra é nova para mim, nesse contexto que você está dizendo aí. É urbanidade, é você ser tratado com respeito, com educação. Quer dizer que ruralidade é o contrário? É, ruralidade é o contrário. Tem que fazer sentido, né? Esse já, viu? Tem que fazer bastante sentido, né? Mas até, quando você falou do assédio moral, eu sei que tem mais perguntas, só para a gente entrar um pouco. Nesse clarecimento, tem muitas pessoas sofrendo esse assédio moral, mas eu percebo que dentro da classe das empregadas domésticas, isso é muito, muito, muito frequente. O que, de fato, é o assédio moral, doutor Irlanda? Sim. O assédio moral é quando o empregador, ele começa a exigir do empregado determinadas atitudes fora do contrato de trabalho. Vamos dar algum exemplo, né? Ele começa a colocar defeitos demais no trabalho do empregado, ele começa a colocar determinadas barreiras durante o trabalho, ele começa a fazer determinados tipos de piadas durante o trabalho com outras pessoas, com o fim de desprezar ou ridicularizar o empregado. Forçar esse funcionário até sair. O maior objetivo do assédio moral, normalmente, é esse, é fazer com que o empregado se sinta compelido, ou seja, obrigado a pedir contas. Mas aí você falou, ele fica colocando defeitos no trabalho do funcionário. Sim. Mas e se o funcionário está fazendo um serviço mal feito mesmo? Sim. Ele não está criticando, ele está dizendo, cara, mas você pode fazer melhor. Claro. Aí que vem a questão do limite, né? De como se fala, qual é a intenção, da maneira que é falado, porque uma coisa, pastor, é a pessoa ver um serviço mal feito e reclamar do serviço mal feito. Algo que é justo, legítimo e que pode ser feito. Porque está pagando por isso. Claro. Outra coisa é o serviço não sair exatamente da maneira que a pessoa espera. Ou faria. Ou faria, mas que isso não necessariamente está errado. Então, por exemplo, se a pessoa quer que o determinado empregado, por exemplo, limpe o chão a ponto de você conseguir se enxergar ali como um espelho. Porém, se a pessoa limpa de uma outra forma, está limpo da mesma forma, só que não está daquele jeito, porque ali seria algo assim, além do necessário. Exagero. Aí já seria a configuração da sede moral. Tudo bem, meu Deus. Bom, a gente vai para a próxima pergunta, porque o povo continua com dúvidas. Vamos lá. Qual que é o prazo para reclamar dos direitos trabalhistas? No caso, vamos imaginar então, vamos ampliar um pouquinho a pergunta. No caso, por exemplo, dessa questão do assédio moral, o empregado pode ingressar com a ação na justiça chamada rescisão indireta, onde ele vai ter todos os seus direitos, independentemente de ser mandado embora ou não. Agora, qual é o prazo para se reclamar? Vamos imaginar que a pessoa saiu do trabalho, ela tem dois anos para ingressar com a ação na justiça e esses dois anos você retroage os últimos cinco. Então, vamos imaginar que nós estamos agora em 2014, se a pessoa sai agora, dia 12 de março, ela pode reclamar até dia 12 de março de 2015 e ela poderia reclamar até cinco anos, ou seja, até 2009. De 2009 a 2014, ela poderia reclamar. Entendi. Bom, nós temos mais perguntas, vamos conferir. Eu queria saber o que é um repouso semanal remunerado. Pois é, o repouso semanal remunerado são as 24 horas que todo trabalhador tem direito de ter de descanso na sua jornada, normalmente é feito aos domingos, são 24 horas que a pessoa tem de descanso, ou seja, para que ela não preste nenhum serviço para o trabalhador, para o empregador. Muito bem. Mais perguntas, doutor Ilan Melo responde. O empregado doméstico tem direito ao salário e família? Infelizmente não. Por quê? Porque a lei que instituiu o salário e família, ela não abrangeu o empregado doméstico nas suas modalidades. Então, infelizmente, o empregado doméstico é um dos direitos que ele não tem. E nesse projeto que tramita lá no Congresso, não deve estar incluído também? Não está incluído. Agora, por quê? Não tem cabimento usar? Eu imagino, parceiro, que na época... O cara pode ter filho aí, né? Pois é, eu acredito também, sim. Na época, o que passa pela minha mente em relação ao legislador na época? Qual o espírito da lei? Na verdade, você imagina que normalmente quem contrata um empregado doméstico é uma pessoa física. E quando foi feita a lei, imagino que eles não... Eles imaginavam que uma pessoa física teria mais dificuldades para garantir todos os direitos trabalhistas do que uma pessoa jurídica. Então, por isso que alguns benefícios foram tirados. Entendi. Não foram incorporados. Por quê? Para facilitar, na época, o ingresso dessas pessoas ao mercado formal. É porque senão você perde mais o orçamento do empregador, aí você acaba não tendo a oportunidade de trabalho dada àquela pessoa. Ou então, essa pessoa vai ficar fora do mercado de trabalho com um trabalho informal. Isso que é bom ter alguém que explique para a gente. A gente vai ficar com raiva. O objetivo é esse. Mas eu creio que na evolução natural da sociedade e do direito, nós estamos percebendo que isso foi um equívoco. Para a época pode ter tido algum sentido, mas para hoje não. Então, é por isso que nós precisamos realmente lutar para que haja igualdade de tratamento. Com certeza. Bom, a gente já tem mais perguntas, né? Vamos lá. Quais os benefícios que ainda não foram estendidos aos empregados domésticos? Olha, o primeiro benefício que ainda não foi estendido aos empregados domésticos, o abono do PIS. Por quê? Porque o empregador, ele não recolhe o abono do PIS. Outra coisa, salário família, que é o que nós já falamos aqui, né? Também, por exemplo, no acidente de trabalho, olha que coisa interessante. Se há um acidente de trabalho no ambiente doméstico, você não consegue utilizar o título de acidente de trabalho para a Previdência Social. Você consegue utilizar o auxílio-doença, que é um benefício totalmente diferente, mas que no final ele alcança os mesmos objetivos. Porém... Isso não é uma doença. Não é uma doença, mas se acontecer um acidente de trabalho, por exemplo, na casa onde esse empregado presta serviço, quando você levar para o INSS vai classificar como auxílio-doença. E isso tem... Em termos práticos, qual que é a diferença? Em termos práticos, nenhum, mas isso influencia, por exemplo, na questão da indenização pelo dano que foi sofrido. Mas o acidente doméstico nessa situação, por exemplo, quando é uma empresa, a empresa é responsável, muitas vezes, o maquinário, um exemplo, é responsável por aquele acidente. Se a empregada doméstica causa aquele acidente pelo mau uso, por exemplo, de uma faca, mesmo assim o empregador tem esse dever? Não, nesse exemplo específico que você disse, não. O empregado receberia o auxílio-doença, mas não seria classificado como um acidente de trabalho. E o empregador não seria responsável. Por quê? Porque a utilização dessa faca, só se ficasse provado, por exemplo, que essa faca tinha algum dano, algum defeito nela. E através desse defeito, aconteceu o acidente. Agora, caso contrário, ele não seria responsabilizado. Outra coisa interessante também, que é um dos benefícios que ainda não está sendo pago para os empregados domésticos, é a questão do fundo de garantia, que já está aprovado nos projetos, porém, ainda não é obrigatório, porém, é facultativo. Alguns empregadores, eles já utilizam, já pagam o fundo de garantia, mas não é obrigatório. Também a questão das horas extras, não está regulamentada a questão das horas extras. Nesse projeto também... Que tem a hora de dormir no trabalho... Exatamente. Nesse projeto também já tem a definição de horas extras, que seriam o quê? 44 horas semanais. E também a questão do adicional noturno, como o senhor falou, que é agora, né? A questão de dormir no trabalho, trabalhar até mais tarde e tal, o adicional noturno também não é um direito que está regulamentado. Não ficou claro para mim a questão da diferença entre o auxílio-doença e o... Como é que chamou? Lá é... É o acidente de trabalho. Isso. Olha só. Todos os dois benefícios, eles são concedidos pela Previdência Social. Todos os dois. Porém, no caso do acidente de trabalho, já caracteriza a culpa do empregador. Então, passível de uma indenização por danos materiais e morais, lucros cessantes, isso tudo que tem que ser avaliado posteriormente. No auxílio-doença, é algo que fica parecendo que a pessoa está com alguma enfermidade, não é um acidente. Entendeu? Então, assim, isso não é estendido aos empregados domésticos. Se você sofrer um acidente e for até o INSS para solicitar o benefício, não existe essa possibilidade. Vai ser caracterizado como auxílio-doença. Mesmo que tenha sido um acidente de trabalho. Mesmo que tenha sido um acidente de trabalho. Por exemplo, a empregada doméstica está limpando a vidraça lá, numa escada que ela já pediu o patrão para trocar, porque a escada está quebrando. Aí ela cai da escada, quebra a perna. Foi um acidente de trabalho. Mas ela não vai receber como auxílio-doença. Como auxílio-doença. Você que entra com uma ação com o doutor Ilan. A não ser que ela depois ingresse com uma ação contra o empregador. Mas em termos de valor monetário é a mesma coisa. A mesma coisa.